Para a cidade, eu acho que, pela primeira vez que eu saiba, temos concertos de uma qualidade internacional no Porto, não temos que deslocar-nos à Lisboa ou à Madrid. Eu já vi, por exemplo, o meu pianista favorito, Gregor Lee Soklov, duas vezes aqui, Alfred Brandel, Andréa Scholl, já vi concertos magníficos. Então, eu acho que mudou completamente a vida cultural da nossa cidade. Também tem um valor simbólico, penso eu, ou seja, que não é só a capital que tem concertos internacionais e uma vida cultural dinâmica, Porto também. Eu acho que, para qualquer segunda cidade, essa afirmação é muito importante. E também está a dinamizar um bocado esta zona de cidade, que é sempre muito útil. Dou os meios parabéns à Casa de Música e aos seus dirigentes. Acho que eles estão a fazer um papel muito importante para a cidade e para Portugal. Obrigado. 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 Obrigado.